Estamos aqui perto de 7 horas da noite em Orlando e já estamos começando a sentir os ventos do furacão Irma. Está chovendo muito desde cedo e a gente já percebe que o vento está ficando um pouco mais forte. Vamos ver aí, à medida que o tempo for passando, o que vai acontecer aqui com o furacão Irma em Orlando. A medida que está anoitecendo, a chuva também está bem forte e a gente sente bem os ventos também. Graças a Deus o sistema de drenagem aqui da rua funciona muito bem porque está chovendo há muito tempo. Não para de ventar, está bem forte mesmo e aqui está ventando da direita para a esquerda. Realmente está estando cada vez mais forte. E é uma situação bem distraçante, você está sabendo que tem um furacão gigante se aproximando. E aqui está o coqueiro que fica em frente da minha casa, doidaço. Estamos passando aí pela etapa mais forte do furacão, que acabou se desviando aqui para a área de Orlando. Então nós estamos no lado direito do olho. Graças a Deus ele já está passando mais enfraquecido. Então eu não estou vendo nenhuma consequência de destruição nas casas e graças a Deus não estamos em risco. A gravação não está muito boa porque se eu coloco flash reflete o vidro, mas dá para ter noção de como está a ventania. E tivemos muita sorte também que a nossa luz não caiu. Grande parte da vizinhança a luz caiu e a gente está com luz. E dá-lhe vento. A piscina já transbordou algumas vezes. Está muito suja porque o que aconteceu? Várias telas da piscina, da screen da piscina se desprenderam, rasgaram. Estão ali voando. Mas graças a Deus são danos pequenos, menores. Sujou bastante, sujou tudo. Mas graças a Deus, pelo menos até agora nenhum vidro quebrou, está tudo bem. Aqui os vidros de cima estão intactos. Esse é o fechamento que a gente fez aqui na porta da piscina. Mas graças a Deus está tudo bem. Muita sujeira, muito trabalho adiante, mas tudo bem. A rua ficou um caos. Então agora está todo mundo trabalhando para recolher os debris. Que na verdade são coisas que soltam dos lugares. Então nós estamos a revisar um pouco a situação. Graças a Deus nos tivemos um brilho terrível. As telas da piscina se soltaram bastante. Tivemos algumas coisas também que caíam. Mas graças a Deus, dos males o menor. Ali também já dá para ver que tem telha levantada. Mas a gente vai tomando providência, vai cuidando aos poucos. Tem várias telhas aqui também que soltaram, caíram. Vamos lá. Mas graças a Deus realmente foi pouco, né? O dano não foi muito. Na área da piscina aqui, realmente uma sujeirada. Nossa, a piscina estava azulzinha ontem. Ficou verde. Realmente ficou assim. Bem destruído. Bastante telas. Soltaram. A cerca do vizinho caiu. A nossa também perdeu algumas madeiras. E aqui na rua, da nossa casa. Tem bastante pedaço de galho caído. Ainda está ventando porque nós ainda estamos aqui como tropical storm. Então, ainda está ventando bastante. Ai, perdi meus limões. Caiu uma porção de limão. Vamos fazer limonada. Estamos aqui. Bem diferente ver Orlando praticamente sem luz nenhuma. Perto da nossa casa. Todo mundo quase ficou sem energia. Nós tivemos sorte. Deus foi bom conosco. Mas os sinais de trânsito estão fechados. E o que acontece quando os sinais estão apagados? Você tem que seguir a regra. Que aqui chama 4-Way. Ou seja, você tem que parar, olhar e ir por ordem de chegada. Quem chega primeiro tem direito a passar. Então, fica aí a dica também. Se algum dia vocês passarem por algum sinal aqui nos Estados Unidos que esteja apagado. Tem que fazer o 4-Way Drive. É por vez de chegada. Tem que parar, olhar e o primeiro que chegou na faixa passa.